Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para o vídeo. Pela minha análise, a partir desse jogo aqui, a chance de bater essa odd de 7, que é qualquer outro resultado, que na prática o que ela significa? Significa que vão sair pelo menos 3 gols no primeiro tempo, tanto faz a ordem. Vamos assistir esse jogo aqui, ver se vai sair ou não, e eu já mostro para vocês qual que é a lógica, tá? Você só precisa de um site de análise para fazer isso, tá bom? Vamos só esperar o jogo para a gente acompanhar. Faltam 10 segundos só. Lembrando que essa análise aqui, vou mostrar para vocês, mas eu só vou mostrar esse jogo, tá? Mas a tendência é que bata nesses aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o minuto 58 aqui. Bom, saiu um gol, estão deixando a gente sonhar. Esse lance tem que ser gol e a bete tem que deixar ter mais um lance, né? Para ver se a gente vai pegar o nosso green. Não vamos pegar, então vamos aqui para a análise. Ó, vou mostrar para vocês aqui desde o começo o site de análise. Você precisa de um site de análise para fazer isso, tá? Pode ser esse aqui que eu uso. Vou deixar o link aí na descrição, mas qualquer um serve. Então, você tem aqui horários, multi-horários, você pode selecionar o modo compacto. Você vai por aqui, over 2,5. E aqui você seleciona o resultado FT, que é HT, desculpa, HT, que é Half Time Intervalo. Então, esse resultado aqui, esse outro, se vocês observarem, ele normalmente acontece uma vez a cada linha, tá vendo? Uma vez por hora ele acontece. Então, a única liga que até agora ele não aconteceu é a Copa. Então, por isso que vale a pena a gente tentar pegar esse outro aqui na Copa, porque é uma odd alta. Ela é uma odd que vai variar aí de 6 a 10, 12, mais ou menos, dependendo do que a gente conseguir pegar. Então, pode valer a pena tentar pegar. Vamos assistir só mais esse jogo para a gente ver. E aí, vai de acordo com a sua gestão, como é que você vai gerir essas entradas aí, beleza? Vamos assistir mais esse jogo aqui. Para ver se a nossa entrada vai daria bom ou não. 50 segundinhos. É na Copa longa. Quanto é que está o Real Madrid por enquanto? 4 a 0 para o City, Jesus Cristo e Real Madrid. Puta que pariu, hein? Estou torcendo para o Real. Vamos lá, esse jogo aqui é curtinho, né? Para a gente, só interessa o primeiro tempo. Para ver se a gente já, nessa área, já tem valor. Ó, bateu todos os outros. Bateu. Esse é um a um. Esse aqui é a outra pegada. Beleza. Vamos ver se a gente vai pegar ou não. Estão deixando a gente sonhar, hein? Uh! Tinha que ter feito o gol para a gente sonhar, né, velho? Se tiver mais um lance, vamos ver. Acho que não vai ter, mano. Replay. Ih, caralho! Ah, moleque! Deixa um like, deixa um like! Tch Gary! Tch Gary! Tch Gary! Tch Gary!